Onde você vai? Fala baixo, Vicente. Eu vou resolver um problema, mas eu prometo que não demoro muito. Acho que não vou deixar você sair. Não se preocupe com isso, filho. Se entrar alguma enfermeira, você diz que estou ocupada no banheiro. Ou inventa qualquer coisa, tá? Eu não vou demorar. Descansa. Antônia, o que está fazendo aqui? Deve estar no hospital se recuperando. Eu vim falar com você. Estava te esperando. Pra quê? Pra exigir que deixe meu marido em paz. Porque se não fizer isso, eu juro que você vai se dar mal. O que quer dizer com isso de deixá-lo em paz? Não me enrola porque eu sei que você quer fisgar-lo. Mas não pensa que vai conseguir. Olha, Antônia... Olha... Se você não consegue entender que duas pessoas sintam carinho... E principalmente respeito... Isso é problema seu. Olha, Dolores, não dá uma de santa porque comigo não cola. Você sabe muito bem o que o Braulio sente por você e está se aproveitando... Pra ele te consolar enquanto seu marido está na cadeia. Vou te dizer uma coisa, Antônia. Se eu quisesse fisgar o Braulio como você diz... Há muito, muito tempo teria fisgado. Eu vou te lembrar que ele ia se casar comigo. E se não houve casamento, foi somente porque eu não quis. Olha, Dolores, eu lamento muito sobre o seu marido. Mas não é porque partiu seu último trem... Que você tem que se agarrar no último que te resta. Está louca? Eu não quero entrar em nenhum trem e muito menos no seu. Melhor pra você. E coloca bem uma coisa na sua cabeça, Dolores. O Braulio é casado... E tem uma família. Amor que vive, amor que ama, amor que age.